Olá pessoal, bem-vindo a mais um canal Mais Produções, então é pessoal, agora eu tô aqui aonde? Na Praça Arroz Soares e eu vim fazer esse outro vídeo aqui com a praça agora toda paradinha, toda bonita, vocês podem ver, me deu vontade de fazer esse vídeo porque os outros vídeos que eu tinha feito aqui, a praça tava toda jogada pessoal, toda grandona, toda vacaiada, agora vocês podem ver que ela tá toda limpinha, toda bonitinha, beleza? Eu vou fazer essa vileta aqui, vou lá chegar perto da água agora, vocês vão ver como que a água tá, beleza?